Uma análise a esta partida, um jogo que acaba por ser decidido no último lance. Sim, acho que saímos daqui orgulhosos do que fizemos, queríamos dificuldades a uma boa equipa, mas nós viemos com uma ideia clara, um objetivo claro, que era levar daqui pontos. Acho que trabalhámos muito para isso e acho que foi um pouco injusto se feremos no último lance do jogo, porque trabalhámos muito e queríamos sair daqui com pontos, mas não foi possível e agora trabalhar já para o próximo jogo. O Vizela, durante a primeira parte, saiu com muita cautela e para ferir precisamente a baliza do Benfica, o lance do golo acaba por nascer. Era isto que queriam vir aqui fazer? Era este o tipo de jogo que tinham preparado para esta jornada? Sim, nós tínhamos a nossa ideia de jogo, sabíamos que podíamos criar moça no nosso contra-ataque, tínhamos a nossa ideia bem fechados e saímos bem com bola, criámos várias dificuldades ao Benfica, na minha opinião, e daí o nosso golo e acho que estamos todos orgulhosos do nosso plano para o jogo e do nosso trabalho.